Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, né? Porque hoje a gente vai ter aquela garota de costas que está fazendo o maior sucesso aí e realmente o bolo fica muito bacana. A cliente pediu, bora lá confeitar esse bolo e faço um convite a você, ainda que não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês. Pessoal, eu vou começar aqui colocando ela, olha aqui a minha imagem, vou colocar ela bem aqui, nessa parte aqui, ó, tá? Eu coloquei ela porque, pessoal, a gente vai começar, eu vou fazer um esboço aqui do que será a saia dela, tá? Então, se a gente errar, tá no começo aí, a gente consegue aí fazer a correção, tá? Então, aonde que eu vou sair aqui com o vestido dela, ó? Fazer, aí a gente olha, a gente consegue corrigir o erro, né? Ó, quero fazer mais abertinho, deixei ali muito fechadinho, ó. Então, eu venho e faço uma abertura aqui maior aqui o vestido dela, ó. A gente vai acertando aqui no chantilly, ó. Ó, pronto. Vai dar uma saia bacana pra caramba. E agora, pessoal, antes de começar a saia, eu vou colocar um pouco de chantilly aqui nessa base, ó, aonde vai ser o vestido, bico lá, assim aqui ele sai diferente aqui na pontinha, aqui. Pega uma espátula, só pra ele não sair deitado completamente, ó. Ó, subo aqui. Pronto. E vamos começar essa decoração. E o bico que eu escolhi pra fazer o trabalho é o bico 35 aqui da Wilton, a cor é pink. A gente vai fazer um ezinho nesse bolo aqui, tá? Então, vou começar aqui pro lateral, vou sempre fazer um de lá, um de cá, tá? Então, bora lá. Vou começar aqui por cima. Então, a gente vai fazer em e, ó. O movimento aqui pra essa saia. E a gente chega aqui embaixo. Do outro lado. E vou fazer o mesmo movimento aqui, ó. E assim a gente vai, aí, caprichando aqui no nosso bolo, ó. Pronto. Então, a saia dela. A gente vem aqui do outro lado também, ó. Tem vários jeitos aí que o pessoal tá fazendo muito lindo que fica. Então, o próximo eu vou usar um outro jeitinho de fazer também. E a gente, olha, se precisar depois deixar mais redondinho ainda, a gente deixa nosso bolo ainda mais redondinho. E a gente vai olhando, pessoal. Vamos dar um espaço aqui, ó. Pra gente ver a saia dela. Se a gente precisa arredondar. Ó, vocês podem perceber que é aqui, ó. Eu vou precisar dar uma arredondadinha, né? E a gente vem costurando aqui com o chantilly, né? Pronto. Sim. E aí a gente vai dando todo o charme aí a esse bolo. E vamos continuando aí a nossa decoração. Pessoal, aqui na base do bolo eu vou utilizar aqui o mesmo bico, ó. Vou fazer um torcidinho aqui como finalização aqui. Eu só alisei esse bolo, viu, pessoal? Então, a gente vai completando ele. Vou fazer um torcidinho aqui bem na beiradinha do bolo também. Um ezinho pra dentro, um ezinho pra fora. A gente vai acabando de enfeitar, tá? Ah, sim, será um bolo muito enfeitado, sim. E olha o charme que vai ficando aí o nosso bolo, pessoal. E vamos continuando. Agora vamos com o flor. Pessoal, deixa eu colocar aqui também a imagem que eu pedi pra ela fazer também. Vou colocar aqui, ó. Assim eu não vou me perdendo no desenho que eu pedi também, né? Então, flores ali na lateral. Colocando ela aqui do lado. Vou colocar as flores ali. E agora aqui, pessoal, com o bico 104 da Wilton. Bora lá fazer rosas. Vamos enfeitar com rosas. A cor é pink da Iceberg, que eu estou utilizando. E as rosas serão bem pequenas, viu, pessoal? Assim que a gente deixa aí o nosso bolo com toda a delicadeza. Vamos lá. Mais uma rosa aqui e vamos enfeitando essa menina, hein? E olha como é que fica bonito com as flores, né, pessoal? Vamos com mais uma aqui, ó. Mais uma. Essa aqui eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui também, pessoal. Continuando aqui, ó. Vamos com mais dois botãozinhos aqui, pra deixar o nosso, nossa menina aqui, dando continuidade. Agora aqui, vamos aqui. E vamos com apenas mais uma só. Já colocou flor demais hoje. E tem borboletas ainda. Mais uma rosa. E aqui de flores. Já está pronta aqui, pessoal. Agora vamos com as folhas. Olha aí, pessoal. E agora aqui, as folhas das nossas flores. Bico 366. Verde musgo. Vou colocar algumas folhagens, né? Aqui nos nossos rosas. Ah, pra enfeitar, né, pessoal? E agora aqui, só. E agora aqui eu tenho borboletas, também, feitas de material fotográfico. Que eu vou encaixar assim, ó. Ah! E olha que show que vai ficando, pessoal. E a gente se encanta por esse trabalho, né? Pessoal, não desistam. Tente. Errou? Tenta de novo. É fácil? Não. Mas também não é nada impossível na nossa vida. E olha que show que fica. Aproximando as borboletas aqui dela. E o laço aqui nela também, né? Um lacinho rosa. Pra dar todo o charme aqui. A nossa menina. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. E aí, pessoal. Mais um vídeo finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu joinha aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.